A Ucrânia é um país onde as tradições populares, a variedade do artesanato, a originalidade dos trajes e o folclore ocupam um lugar importante. O trio Bererinha existe há quatro anos na cidade de Leiria e junta as vozes de três ucranianas, recriando a magia da canção, através da qual é possível conhecer a alma do povo ucraniano. Na altura não havia objetivos e a gente nem se conhecia. Encontrámos porque sentimos aquela vontade de encontrar algo nosso, porque a vida num estrangeiro é diferente e nós sempre sentíamos a falta de nossa língua. Procurámos pessoas que têm a possibilidade, a capacidade de cantar e o tempo disponível também, portanto, e lá fazíamos ensaios. E nesses ensaios aconteceu que eu e se calhar as minhas colegas também, nós sentimos algo diferente. Portanto, eu apanhei uma voz daí, depois outra ali e pensei, isso vai dar alguma coisa mais interessante, alguma coisa diferente. É verdade, as vozes que logo juntaram-se num som e senão os sentidos também. Portanto, daí nasceu o nosso trio. A primeira canção que nós escolhemos foi uma canção antiga, uma canção ucraniana, era um êxito 1960 e mesmo esta canção que a gente queria fazer um aranjo e fazer algo diferente e conseguimos. Portanto, fomos convidados a Roma, um festival de canções e cantámos esta canção e ganhámos para o segundo lugar. Mãe, falta o teu olhar, falta o teu olhar, falta a vida ao acordar, ao recordar, sem teu portilhas para dar, todo o tempo para acordar. Queremos levar para a gente que quer viver nossas canções, levar o amor, se cantamos por amor, o sentimento de saudade, se cantamos deste sentimento, ou sentimentos de romântica. Péssinha e nossa conversa, ela nos unha. A gente não restaça muito, onde se não se acostumasse, queremos nos apoiar, falar com a nossa palavra, nós trabalhamos, falamos em portugalsas, mas de qualquer pergunta, queremos falar com a nossa palavra. E isso vale tudo. Apesar de viverem em Portugal há mais de 10 anos, a paixão pelas canções ucranianas e a vontade de cantar e de ouvir a língua materna nunca as deixou. Quando você ouvir a língua, ouvir a língua, ouvir a língua, você não se torna a língua. Isso não resta. Não há uma língua para a 1000 km. Mas o contigo da língua da língua, do espírito da língua, da língua da língua, onde nasceu na Coltava, a língua da língua da língua. A minha terra é muito grande e rica em tradições, porque é mesmo grande e cada região tem sua tradição, tem sua maneira de vestir, sua maneira de falar. Eu nasci na zona oeste da Ucrânia. A única coisa que eu trouxe para Portugal é a minha camisa. Minha camisa, feita em ponto cruz, em dois cores. A cor vermelha que significa amor e a cor preta é saudade. A cultura ucraniana mesmo tem beleza, tem cansona boa. Tenho maus que faz estes vestidos bonitos. Tenho poesia patriótica e de amor e de saudade e de natureza. Eu penso que esta grande riqueza, eu penso, se por exemplo um povo, ou a cultura de outro povo, fique mais rico, com alma, com conhecimento. E se todos os povos vão ser amigos e mostrar uma cultura para outra, porque toda cultura tem sua beleza, não é? Então nós podemos ficar mais rico. Eles entendemos, porque nós entendemos em emoções, porque nos sentimos. E o que sentimos, o que sentimos. O que é o supoio, o supoio, ele é muito diferente de todos os supoios. O supoio, o supoio, mais encarado, mais inteligente, mais acústico. Ele é uma boa. O supoio é muito importante e vale a importância de merecer, o que temos. Tchau, tchau.